Hoje vem Xuxa Bahia Essa é a nossa história Essa é a nossa essência Samba de roda é cultura Levando esse som Da Bahia Pro Brasil inteiro Não é assim, véi Deixe falar Pode falar de mim Pois eu sou a sensação Pode falar de mim Como é que é? Diz lá! Sim! Pode falar de mim Pois eu sou a sensação Pode falar de mim Queba! Arrasta o sofá minha tia Diz seus pambas Chama aí Sereão 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 Oh, sereão 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 Eu nunca vi tantas areias no mar Sereão Eu nunca vi tantas areias no mar Sereão Oh, sereia, sereia Sereia, sereia Mas eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Eu nunca vi tanta areia no mar Serenona areia Mas quem manda no mar é a sereia E quem manda no mar é a sereia Serenona areia Mas quem manda no mar é a sereia Serenona areia Mas quem manda no mar é a sereia Serenona areia E lá vou eu, meu amor E lá vou pro tenor E lá vou eu, salvador E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, salvador E lá vou eu A maré está cheia É melhor acordar Sua mãe te procura, menina Eu tô indo já, meu amor Tô indo já Tô indo já, meu amor E lá vou eu, salvador 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 Eu estou aqui Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Eu vou eu, salvador E lá vou eu, salvador E lá vou eu, salvador Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Sobre o pisar nesse chão devagarinho Samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole Samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole, mole, mole Oh, mama, mole, mole, mole Eu disse mole, mole, mole Oh, mama, mole, mole Que que é isso, Jorge? Se o samba esfriou Eu vou esquentar Se o samba esfriou Eu vou esquentar Oh, pega essa menina e pote pra Samba que eu quero ver Sim, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar avião Mas é que a lindo, lindo cobra Com medo de gavião Não é, é assim, é assim Como é que é? É de um pra cima Girando, 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 girando O que que é isso, Jorge? Eu quero ver Me chama que eu vou Me chama de amor, mãe Me chama que eu vou Tá gostoso, hein? E tá gostoso E tá gostoso Tá gostoso Tá lhe vendo mexendo A todo mundo querendo Ficar pertinho de você E poder lhe dizer Que vai render Nossa senhora E quebrando Sambando E vai render E vai render E vai render E vai render E quebrando Quebrando, sambando Suingando, madeirando É melhor ser alegre Do que triste A alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz do coração Pra fazer o samba Com certeza é preciso amor Muita nobreza É preciso amor Muita nobreza É preciso paz No coração Parabadá Quebrando Parabadá Parabadá, barabadá Pra cima Parabadá Parabadá Sim Parabadá Vambora Parabadá Parabadá Vem assim Alta de pote é bananeira Água de pote é bananeira Água de pote é bananeira Água de pote é bananeira Alta que é Pra quem pode sambar Bem devagar É pra quem pode quebrar Parabadá Ou pra quem pode sambar Bem devagar Quero ver que limpa dessa aqui, ó Olha a menina Sobida se bate na palma da mão Tá na hora da menina Enralando até o chão O swing do bico Arrebentando num surdão Menina Oh, com sabor Menina Olha a menina Que que é isso Eu vou pro lado, vou pro outro Eu vou quebrando o bom corpo E o meu bote-mote é comer a dança do pescoço Menina Quebra Menina Quebra Menina Quebra Menina Agora desce, minha, vai Desce, minha, vem Agora desce, minha, vai Desce, sua, minha, vem Desce, minha, vem Desce, minha, vem Desce, minha, vem Desce, minha Chora, mundo Quero O que é isso, minha Não corte capinha aí, só corte quando eu mandar Não corte capinha aí, só corte quando eu mandar Quero ver Eu não sou daqui, eu não tenho amor Sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Sou da Bahia, de São Salvador Chama pra mim Mas vou eu, batendo o tambor Eu sou da Bahia, de São Salvador Mas vou eu, batendo o tambor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Um vagão de sete arrobas, um roçado e uma bainha Uma cesta de ovos, setecentas galinhas E o trem corre, de São Salvador E o trem corre, de São Salvador E o trem corre, de São Salvador Mas o trem corre, de São Salvador Sim, tô melado, tô melado Tô melado, meu amor Tô melado, tô melado Tô melado, tô melado Tô melado, meu amor Tô melado, meu amor E descendo a ladeira Me deu uma tonteira E o povo da preguiça diz que eu tô Eu vou pra onde eu vou me embora Nossa Senhora Mas eu vou me embora Nossa Senhora E eu vou me embora Nossa Senhora E eu vou me embora E eu vou me embora Nossa Senhora E eu vou me embora Show, navião É fogo no swing Sim Fogo na sabia, fogo nela Fogo na sabia, fogo nela Fogo na sabia, fogo nela Vem aqui, ó Cirandinha Oh Ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar E aí Cirandinha Oh Ciranda Você não se cansa de samba Você não se cansa de samba E amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar O quê? Vá descendo, vá descendo, vá descendo Vai subindo, vá descendo, vá descendo Samba no mulher Olha o barrote, hein? E você quer barrote, mãe O barrote é seu E você quer barrote, mãe O barrote é seu E você quer barrote, mãe O barrote é seu E você quer barrote, mãe O barrote é seu Rote, rote Chuva de barrote, rote Chuva de barrote 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 Deixa a poeira sentar, mas o boro comer Deixa a poeira sentar, o boro comer Deixa a poeira sentar, sumir Deixa, mas o boro comer Deixa a poeira sentar Tira o pé do chão Pesa no milho, pese a pisa no milho Pesa no milho, sim E fechar o cor comer, a poeira sentar, o couro, um, dois, três e... Alô meu daí, alô meu Sergipe, meus parceiros Deus Santana e Fábio Oliveira Vem, 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 vem Ó minha neguinha, você tá tão bonitinha, você tá engraçadinha, venha comigo samba Samba gostoso, samba dura, gera samba, se você gostar de samba, entra na roda pra samba Cirandinha, ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Cirandinha, ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar Tai de short Tá de short Tai de short Ai, 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 ai Alô, piripiri Fumar, 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 fumar Ai, 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 ai Eu botei o meu galo na vinha Eu botei o meu galo na vinha Samba galo, oh samba galo Samba galo, samba galo Se o samba esfriou, eu vou esquentar Se o samba esfriou, eu vou Mas então pega essa menina e bota pra samba Que eu quero ver, eu quero ver quebra Eu quero ver, eu quero ver samba Eu quero ver Eu quero ver, 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 eu quero ver Ai! Eu botei o meu galo na rinha Eu rodeio meu ganho na rinha Ô samba galo, samba galo Ô samba galo, ô samba galo Se o samba esfriou, eu vou esquentar Se o samba esfriou, eu vou esquentar Pega essa menina e bota pra samba Que eu quero ver, eu quero ver quebrar Eu quero ver, eu quero ver samba Eu quero ver, eu quero ver quebrar Ô é assim, é assim, é assim Eu quero ver flotar pião E é galinho embolido cobra Com o medo do gavião E é assim, é assim, é assim Eu quero ver flotar pião E é galinho embolido cobra Com o medo do gavião Com o medo E é assim, é mais com o medo E é assim, é mais com o medo E vem mais com o medo Agua de bota é bananeira Agua de bota é bananeira Agua de bota é bananeira Você não pode quebrar Você não pode quebrar Olha que pode quebrar Olha que pode quebrar Você não pode quebrar Ela não pode quebrar Ela não pode quebrar Ela não pode quebrar Ei, ai, maninha Ei, ai, maninha Ei, ai, maninha Ei, ai, maninha A labunda no chão 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 Esse é o samba de roda da sombra do seu coração Vamos embora, vamos embora, vamos embora Que swing é esse? Meu secretário de cultura Chicão, abraço meu filho Diogo Araújo, o bimbozinho, sou sou delícia Que é bom? Com a gente, vamos embora Vixi! Santo Farego! Viva Bahia! Viva Bahia! Chamou! E atrasou! É disso que a Bahia gosta É disso que o povo gosta Olha o samba de roda do pai aí Baixinho, baixinho, baixinho Aí! Sim, ô minha neguinha Você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha Venha comigo sambar Samba gostoso, sambadura gera samba Se você gostar de samba Entra na roda pra samba Diga aí! Cirandinha Ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Fala pra mim! Cirandinha Ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou... Chegou! Vê tá tarde shortinho Tá de shortinho Tá de shortinho Rebra, mano! Vê tá de shortinho Tá de shortinho Vê tá de shortinho Tá de shortinho Vão bote Eu botei o meu galo na ria Eu botei o meu galo na ria Eu botei o meu galo na ria Sim, samba galo Quebra a boca, samba galo Olha, se liga, samba galo Ou samba galo Eu não samba sem minha viola Mas eu não samba sem minha viola Ou samba sem minha viola Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Chora, viola Abre a roda, abre a roda Avisa que o pai chegou com samba de roda Sim, um bocadinho só Ei, um bocadinho só Oh, um bocadinho só Sim, um bocadinho só Mas eu levei uma carreira, mas essa foi pequenininha O novagão de sete arrobas, mas com roçada e uma bainha Uma cesta de ovos Fala pra mim! Sete cestas galinhas Que é que o trem corre, é por cima Se liga que o trem corre, é por cima Deixa que o trem corre, é por cima Se liga que o trem corre, é por cima Sim, mas eu levei uma carreira, mas essa foi pequenininha Mas no novagão de sete arrobas, mas com roçada e uma bainha Uma cesta de ovos Fala pra mim! Sete cestas galinhas Se liga que o trem corre, é por cima Deixa que o trem corre, é por cima Se liga que o trem corre, é por cima Se liga que o trem corre, é por cima Vem ver! Se liga que o trem corre, é por cima Foram me chamar Se eu pisar nesse chão devagarinho Para a minha Chega! Oh, tô feliz Chega! Oh, tô feliz Chega! Eu nunca vi tanta areia no mar 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 E alô, meu santo amado Eu vi lhe conhecer Alô, santo amado O samba, santo amarese Pra gente aprender Pra gente aprender E alô, meu santo amado Eu vi lhe conhecer Solta o moreno Chegou! Samba, santo amarese Pra gente aprender Pra gente aprender Solve, viola, solve, viola Salve o maior bloco do Brasil As Muciranas Chegou! Alô, minhas Muciranas Essa vai homenagem a vocês Solta! Aê, morena linda 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 Vai machucar Aê, morena linda 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 O parangu Aê, morena linda 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 O parangu O primeiro é Aê, morena linda Aê, morena linda O parangu 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 O parangu